Tá, tu sabe qual que é a diferença entre o... Não, tu sabe qual que é a diferença entre o sexo pago e o sexo grátis? Tá, o sexo pago é mais barato. Beleza. Fala, meus queridos! Os Dunk Mass vão se trazendo mais um gameplay análise... Alguma coisa aí da próxima expansão. Mas vamos fazer então assim ó... Surgiu as skills do Wolf Breaker, né? Wolf Keeper, Wolf... Como é que é o... Wolf Keeper, tá? Então assim... Tá sabendo legal, né? Bom, então vamos assim ó... Vamos fazer pelo menos uma build agora... Ahn... Com... Ahn... Wolf Keeper, tá? Eu vou seguir... Essa... Essa base aqui, tá? Fazer o Wolf Keeper com Soldier. Depois no próximo vídeo eu faço o Wolf Keeper com Demo, depois o Cultista... E assim eu vou indo. Tá? E aí assim... Aí a gente vê o que a gente consegue fazer. Beleza meus queridos? Ahn... Pra quem não sabe, foi o meu aniversário aí... Há uns dias atrás. Então eu tô aqui ó... Com uma cervejinha... Very nice, Paganois, que não vou mostrar a marca. Um presentinho muito bagol que eu ganhei da minha tia. Aí vamo... 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 Bah! Show de pelota! Vamo... Vamo colocar aqui... Aí vamo... 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 e realmente é pra quem acompanhou o meu vídeo anterior das primeiras impressões sobre o wolf keeper é fazer uma build de 100% de bloc tá então isso aí é certo que vou fazer então a gente vai usar o que obviamente essa passiva no máximo essa passiva no máximo pelo menos um ponto aqui vamos meter aqui porque cada ponto que eu invisto no overguard eu ganho mais recover time então assim mais tempo eu recupero mais rápido o tempo de eu conseguir blocar então essa que é a primeira ideia e consequentemente aqui eu tenho um também de bloc é de maior então cara aqui vamos tocar no máximo tá bem cara é uma build que eu nunca vi isso aqui a primeira vez que eu tô pensando na na build tá sempre lembrando meus queridos sempre lembrando ó a esta master está em testing pode ser modificada até o release tudo mas a gente já vai ter uma ideia do que a gente pode fazer certo então sempre pensa quando tu chegou ai mas a versão é um 107 não sei o que do vídeo aí quando lança essa merda vai ser um 109 a mensagem é mais viável então sempre lembra galera que é uma build de teste uma build que eu estou fazendo só uma ideia só um conceito do que vocês podem fazer sempre lembra aí isso tá que não é tipo assim aquela coisa é porque não funciona mas porra velho lá né caralho uma cervejinha na isso aqui tá então esse aqui é o bagulho que é o que é o que é o que eu preciso e esse aqui vai dar internal trauma então meio que foda-se isso aqui meio que não me importa o que me importa é esse bloc aqui tá e consequentemente esse shield damage block de aí cavalar se defensa bem isso aqui é muito bom velho sério isso aqui é muito bom velho sério isso aqui é muito ap velho porra e não falta mais armadura mais tá que 70 mais elemental mais defensa aqui mais internal trauma ah aqui não não é nada aqui né porra nenhuma nem aqui é que é a conversa ou aqui é o fare Fora interna Será que é só isso? Fora tu me deu 50 pontos Só pra pegar esta merda Tá Vamos pro soldier Então aqui é lacrado Pelo menos um ponto aqui Será que eu vou ter que botar aqui Talvez aqui Será que ele consegue fazer o retaliation com o bloc? Porque aqui eu tenho retaliation Só que eu tenho 50 das fontes sobrando Eu tenho que botar aqui E num ataque eu tenho que botar pelo menos aqui Aqui eu já coloquei Aqui Não Aqui aqui dá muito ofense E aqui, deixa eu ver 5% de retaliation Eu tenho 20 pontos É meio merda, né? Aqui seria muito bom Mas eu teria que investir pesado E eu não poderia investir em soldier Pra pegar 135 Aqui eu daria 110 Aqui eu pegaria pra locomoção Que 10, 10, 10, 16 Talvez aqui eu coloque 6%? Não é errado Ah, eu ganho aqui 16%? 19 aqui não teria muito que investir é que aqui da taunt não mesmo que tem esse slow aqui não era assim aqui eu vi o ringe aqui tipo aqui eu estaria com shield aqui provavelmente dito tá lembrando né galera pronte os itens que vão estar no pd não estão aqui então tem muita coisa ainda é só por uma idéia do que vocês possam fazer tá não vão não vão seguir 100% a risca tá meus queridos foda-se tá então segue esta merda aí como tá caguei caguei aqui vamos vamos botar um touch bom vamos colocar um touch bom que vocês já vão ver o porque o O Tunchbull dá muito status com o Overguard aqui. E aí tem o Mark of Torment aqui, beleza. Mas, cara, esses 4% de Offense e Defensamente no Overguard é muito AP, mano. 152, isso na média de Defense, mais 6% na média. Cara, Untouchbull purão, tá ligado? Aqui, ó, tô com 59. Aqui, só pra ver se a gente consegue o Seal. Archerite, que é esse daqui. Ô, porra. Opa, 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 opa. Archerite, que é esse daqui, ó. Shield Blockade, Shield Training, é esse daqui, Overguard. Mais o Provoke bolado, é esse daqui. Vamos tentar pegar o máximo que a gente consegue de... Archer... Archer... E caralho, cadê o... Archer... Não, como é que é? Como é que se escreve? Ancher... Nossa, velho, tô muito bem. Ancher... Empower Mythical. Ancher, cara, 65, velho, 65. E aí, aqui, ó, Shield... Deve ser Shield Block, mano. É, aqui, ó. Mythical, aqui, ó, mais 4%. Mais um Provoke. Bolado. 5% Shield Block, boa, lá. Essa aqui é legal, porque... Ele me dá a Life Steel, só que, tipo, eu... Tecnicamente eu não vou bater, eu vou tancar o máximo que eu puder. Então... Ah, não, errei. Então, é essa daqui. É, 50% aqui, ó. 50%. Então, é essa daqui mesmo. Ah... Tá, é esse aqui mesmo. Ah, beleza. Então, cara, eu tenho... Nossa, eu tenho muito damage... Damage Block, cara. Tô com 5 cards damage Block. Que coisa OP, mano. Ah, como é que é aqui, mano? Green Calc, tá. Vamos ver. Green Calc, eu não me lembro... Qual que é? Acho que é o V4. Acho que é o meu V4, o Full Tank. Não, aqui é o... O... Caralho, mano. Como é que é? É o 2? Death Knight, o Tactician... Não... Olha que número que é o meu Full Tank, mano. É o V2, então. Ripper... Ah, se fuder, mano. Qual que é o meu V2, o Full Tank, velho. Nossa, só um tempo que eu não jogo, eu nem sei mais. Esse aqui é o de Retaliation. Ou não, o Warden. Tá, é o Warden Retaliation, porque ele tá com essa armadura aqui, essa ombreira. Então, já... Essa calça é o Retaliation. Eu já sei que é o Retaliation isso aqui, não precisa nem ver. Então, já foi o 4. Será que é o 5? Caralho, não. Tô achando, mano. Aqui, ó. Botou mesmo. Aê, caralho. Botou mesmo. Tá. O que que eu botei aqui? Provoke, isso aqui dá Shield Training e Shield Blockage. Então, é o Blade Ward. Dá mais agro. Tá, então o Anchor Seal aqui... Isso aqui pega quanto? Isso aqui pega 100%. Ó, isso aqui tá com 100%. Não, que isso aqui tá com... Tá, tá pronta a build. Não, é que me fuder, velho, que tá pronta a build. Sério mesmo que os caras tão... Ah, não. Os caras tão de zoeira, velho. Não, os caras tão de zoeira, velho. Não, os caras tão de zoeira, velho. 100% de block, 100% de recovery. Não, os caras tão de zoeira, velho. Não é possível, mano. Sério isso? Não, os caras tão de zoeira, mano. Não, não é possível, velho. Tá, estragou a minha brincadeira. Ah, se não quero mais brincar, velho. Não, vai se fuder, mano. Eu peguei 100% de block, 100% de recovery. Ah, vai se fuder, mano. Ah. Ah, a build que eu tava querendo fazer, eu já peguei, então. Sem esforço. Tá tudo aqui. Cara. Ah, foda-se essa merda, velho. Não, sério, cara. Ah, isso aí foi muito zoado, cara. Markovian's, eu botei Markovian's Helmete. Olha isso, cara. Markovian's Helmete. Markovian's Helmete. Markovian's Helmete. Ah, vamos ver se eu consigo melhorar, então, essa build, velho. É que o foda... O foda dessa build do meu full tank, cara. É que eu tenho 15% de damage absorption, mais 20% eu tenho 35%, isso, cara, isso de skill, cara. E se ativar, cara, eu tenho mais 25%. Eu tenho 35% mais 25%, cara. Ah, é muito AP, mano. É muito AP. Eu tenho uma alta redução de dano, cara. É absurdo. Se eu quiser, tipo, cara, posso ativar isso aqui, eu ganho mais 20%, cara. Ah, isso aí, isso aí zoou. Isso aí zoou, zoou. Ó, 80% sem esforço. Sem esforço, cara. Shield block. Ó, citadel. Se eu quiser mais defensability. Se eu quiser o bastião, que é o aconselhável. Ah, não, agora é o momento, não. Pede forma, squad tactics. É, seria isso daqui, mano, seria aqui. Tá, vai nisso daqui. 85. 85, ó. Vou pegar shield training aqui. Não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma. Tá, aqui, obviamente. Por causa do armor, armor absorption. Pra eu conseguir ter... Fucking mais de 4k de armadura. Ah, cara. Não, 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 não. Estragou, estragou, estragou. Ó, vamos começar do zero. Ah, se fuder. Se fuder, se fuder. Vamos pegar soldier. Ah, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Vamos ver. Bota um ponto aqui. Full ponto aqui. Isso aqui nunca que vai dar certo. Mas beleza. Vamos lá. Isso aqui é mais uma defesa. Isso daqui é um ataque. Isso daqui também. Isso aqui também. Isso aqui não precisa. Isso daqui. Isso daqui. Um ponto aqui. Isso daqui. Se vocês não estão entendendo, eu estou fazendo um full physical, tá? Vou meter cada ensino ao talo. Esse daqui é, por acaso, o botão apertar. Tá, ok. Até poderia colocar. Preciso de shield. Foda de usar esse shield. Mais zero por cento. Mais offense. Mais 15% de ofensabilite. Aqui eu não posso usar, porque eu estou usando este daqui que dá muito ofensabilite. Caralho. Nossa, velho. Nossa, tô podre, velho. Comi... Nossa, vai comer uma armadura do diabo, velho. Caralho. Vamos ver aqui. Caralho, tenho 19. Então, eu tenho penetração aqui de física. Aqui eu tenho cadence. Um ponto aqui. Pronto. Um ponto aqui para pegar. Cara, pior que o nosso, velho. Eu nem me lembro. Vamos ver aqui, ó. Physical damage. Vamos pegar os lendários aqui. Cara, eu não vou nem ver os verdes. Eu vou meio que esquipar, assim. Provavelmente deve ter algum verde que seja... Tão bom quanto um lendário, ou até melhor, tá? Que às vezes acontece muito isso. Porque, cara, realmente, às vezes, cara, tem uns verdes ali que são muito a peça. Mas, cara, por enquanto... E aqui, ele pega no... E aqui, ele pega no... E aqui, ele pega no... E aqui, ele bate piercing aqui, cara. Fode que é 45% de armor. Ah, esse armor piercing que fode, velho. Ah, se não fosse esse armor piercing. assim assim não for que até que é boa cara vai começar de baixo para cima a tarde frost e se ele dá mais shield aqui se metesse um estilo de porra louca tá ligado vamos fazer um estilo de meio porra deiro assim o maior cloro É, aqui vai ter que ser o Markoven No caso Eu vou pegar aqui em Overguard Vou botar um ponto em Overguard Só pra dar aquele Aquele buff, tá ligado E eu não vou investir em Shield Train Porque na verdade o Shield Tá só pra adicionar E aí eu pego aqui, ó Use a Shield Bonus Então eu vou ganhar pontuação Em cima do Shield, cara Talvez, cara É que o Markovians O Markovians completo Não vai compensar, cara Será que eu Será que se eu pegar Acho que eu vou pegar o Warborne, cara? Vou pegar o Warborne que dá mais dano Aqui, ó Vou pegar o Warborne que dá muito mais dano, cara Que a ombreira é A ombreira Só vai faltar A Mace, cara Mace do Warborne, cara Oitenta e um a cento e treze a cento e sessenta e Cento e sessenta Um sete e oito Ataque speed Um oito e dois, cara Ela dá menos Ela dá menos Ataque speed Porém, ela completa isso daqui, cara Eu ganharia o ataque speed Da diferença Aqui Que aumentaria o meu dano E aumenta o meu K Acho que eu vou arriscar numa dessa Um China de Might Apesar de eu ter shield Eu adiciono isso daqui Então pode ser que a Colossal Grasp Tenha vantagem Já que eu tenho o Overguard Também, né, cara Se eu tenho o Overguard Aqui do shield Eu tenho o Overguard Aqui da luva, cara Então Cara, meu Overguard Tá botando Cara, meu Overguard Tá botando Trezentos e cinquenta por cento Cara, é muita coisa, velho Ó, trezentos e cinquenta por cento Cara, é muita coisa Ele dura dez segundos E tem o Recharge de dez Ou seja, então o Recharge real é dez segundos Só que eu diminuiria Pra sete ponto cinco, cara Só que o dano ia diminuir muito, cara Não vai compensar Nem era, mano Não vai compensar essa porra aí Então deixa quieto Vamos ver aqui, ó Fiscal Damage Fiscal Damage Pior que... Não é Stone Plate Como é que é o nome O nome da porcaria da... Da bota, mano Que eu esqueci o nome, velho Adept? Não, não é Adept, mano Caralho, será que é Adept? Tá, mas enfim Então vamos... Vamos colocar... Vamos colocar a... Não, não é Rune, que é... Ih, caralho É... Steel... Runiguard Quase Cara, vamos botar a Runiguard Só na... Na zoeira Que ela dá Fio de comand Dá umas resistências Dá vida Dá um... Uma barreira aqui Ah... Cara Calça... Bárbaros Bárbaros Eita Bárbaros Bárbaros Caramba Bárbaros Ah... Joseph Bárbaros Ah... Aqui é... Order of Might Foggeron China Foggeron Quase Ela dá bastante Flat de física O que é Muito bom Ah... Cara Como a minha ideia Não é Como a minha ideia Não é Usar o Shield Então Eu vou colocar Vou colocar Full DPS Nessa merda Aí Foda-se Caguei Tonem Aí Esse ataque speed Aqui é muito bom Cara Vamos... Oh carai Que merda Ah... Vamos botar Cara Essa última aqui Que a gente tem Muito flash Aqui Cara Cara Dá um pouquinho De shield Tudo Mas Cara A ideia Acho que é o Flash Aqui Cara A Bear King Ela é boa Cara Porque ela dá Bastante física O damage Da attack speed Dá umas coisas Assim Mas eu acho Que aquela ali Pode ser um Pouco melhor Que é o Damage Salvation É muito Boa De pauver De pauver De pauver De pauver De pauver Que tal ver Seja A Olerons Raff A Dev Stalker É muito bom Por causa Da penetração Que ele dá Físico Aqui De 10% Só rateando Na banda Dá Seja Total speed É A Dev Stalker Aí É muito Boa Né Cara Bom Vamos fazer Com A Olerons Raff Que é mais Fácil Depois A gente Pega Aqui é O Black O Black Matriarch Aqui não adianta Aqui é Flow Full Black Matriarch Porque ele dá Taxpeed E dá Cadence Ó Taxpeed Cunning Não adianta Não adianta Vai Não to botando Nem os Rati Não botei Os Míticos Aqui Cara Tchau 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 Cara, por enquanto Ah, lembrando aqui que eu tô pegando só os lendares, como eu já falei antes Pode ser que tenha algum verde, alguma coisa que seja melhor, né? Só na mãe do gato Tchau Cara, não tem um physical nesta merda Cara, tem o volume que dá tá que speed e cadence, mas... Aí teria que ser, cara Physical damage Uh... Tá Acho que eu vou colocar o Markovian Vou colocar o Markovian pra ele dar um flat, cara Ele dar algumas coisinhas assim Cara, pode ser que tenha algum melhor e tudo Só que, cara, num momento Num momento, vamos... Vamos desse aí, só pra vocês terem uma ideia Uh... Cara... Puta merda Cara, é muito ofensibilidade Olha isso, cara 2,900 Eu não botei nem as... Nem as devoções Mas, cara, as devoções assim, ó Eu vou colocar de forma... Uh... Bem... Bem prática, cara Porque assim, ó Basicamente é o que? É essa daqui Cadê? Aqui Cara, basicamente Ela é essa assim, Smart Porque tu vai ter 32% de penetração aqui Mais... 33% aqui Então tu vai pra... Pelo menos... 65% Uh... Outra que eu aconselho Vermelhinho Pelo menos, cara Uh... O... Golish Anger Cara, pra tu ter um Life Steel Uma coisa assim Quando... Estourar tua vida Tu ter da onde tu... Tu... Tu tirar Attack Speed Life Steel e tudo Uh... Cara... É assim Tipo, o resto Fica tudo no campo das ideias, né As existências Não vou... Não vou me estressar muito Assim Mas, pelo menos Um conceito Pra vocês terem Mais ou menos Uma ideia Da onde seguir Uh... Cara, eu acho que Tá de boa Porque assim, ó Porque eu tenho 700 e pouco aqui, cara O Spirit, acho que é 289 294, tá 297 Pronto, eu colocaria aqui, ó 297, tá Então eu coloquei 4 pontos Tô com 297 Aqui é só Fisic, cara Então assim, ó O que que tu faz? Só com o resto Full Fisic Tá? Cara, praticamente 2400 de Fisic Aí quando... Eu coloquei as coisas e tudo Bababá 2600 297 Ou seja, então tu tens um... Um upgrade muito grande Do teu ofensa e defensa ability, cara Uh... Cara... É tipo... Isso aqui é uma build bem merda Que eu pensei agora Depois... Bah, depois que eu saí no churrasco Bebi e tudo Isso é uma build que eu pensei super rápido, sabe? Então tu percebe que ela é uma build que, cara Provavelmente vai dar certo Claro... Ajusta... Ajusta as devoções Uh... Ajusta as... As resistências Mas no mais, cara Tu vê que ela tá... Ela tá redondinha, cara Ó... 88%, cara Se tu quiser Tem 3 sobrando Tu pode colocar mais Sabe? Daí tipo, ó Tu vai pra 93 Se tu... Se tu colocar aqui, ó Armor Absorption Tá? Aí tu vai botar os caleidhide Botou os caleidhide Pegou 100% Tá com 2,300 de armor Sabe? Tá? O cara do armor hate Então assim É rápido Pra tu criar uma build Uh... Assim Claro Eu cria essa daqui Totalmente meio que na zoeira Uh... Super rápido Pode ser que vocês Sabe? Não curtam Alguma coisa assim Se vocês pensarem Bah, Drunk Mas eu não ia botar esse item Eu ia botar aquele outro Uh... Não Eu não ia pegar essa skill Eu ia pegar aquela outra O que vocês acham? O que que vocês Mudariam Dessa build De Warlord? O que que o Warlord Então? Warlord é basicamente Wolf Keeper Que é a nova Classe Com o Soldier Tá? Lembrando Que eu vou fazer Uh... Um vídeo Uh... De... Tipo De classe por classe Baixando aqui Claro ó Aqui tá Em 30 pontos Aqui eu vou ter que baixar Mas enfim Sobra ponto Posso botar em outro lugar Tô com shield Vou botar aqui provavelmente Mas enfim Só mostrando pra... Pra vocês Que... Existe a possibilidade De você buildar Uh... De forma ofensiva Uh... Usando Um... Shield Usando... Por exemplo assim ó O Colossal Grasp Que é de defesa Sabe? Sabe? Então assim Tem... N formas Uh... De como você pode Buildar Uh... Digamos uma maneira mais Defensiva Digamos assim Mas que se torna um char ofensivo Então assim claro Eu botei Warborn aqui Por... Por... Facilidade Porque tem... Taxpeed Tem várias coisas né Se for levar em consideração 283 Se for ativar tudo Eu vou pra 363 Cara Então tem os... Um acréscimo Muito grande né Basicamente esse acréscimo É do que? É do 7 Warborn E é... Oita cara E é do... Do... Goalish Anger Então assim É um... Um burst Muito grande Da... De ataque speed Bah! Porque eu vou me curar Porque eu vou fazer tal coisa Eu vou aumentar o ataque speed Então assim Claro Sempre tenha isso em mente né gente Isso aqui é uma build só de zoeira Cara Eu to zoando Eu peguei 2 900 de modifier 11k e 700 A 20k de physical Cara Uma build zoando Life Steel de quase 90% mano Então assim Dá pro cara Apesar do cara tá agitando Tá avacalhando Tá zoando Tem como o cara fazer uma build bonitinha Uma build legal Uma build nice Sabe? Então claro mano É só pensar Só parar Pensar um pouquinho Mas assim gente E aí é só um vídeo inicial Tá? Da build de... Warlord Vamos começar assim Que é o offkeeper Com soldier As próximas builds As próximas builds Vão vir em sequencia né A primeira for a soldier Depois acho que a próxima Acho que é Demo Ocultista E assim vai indo Beleza meus queridos Beleza meus queridos Então assim Qualquer dúvida Qualquer sugestão Que vocês tenham Ah Padrão que Eu não Faria essa combinação Com esse shield Eu faria aquele outro Assim assim assado Manda nos comentários Vamos debater Vamos 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 fazer essa brincadeira Assim de Ah Testar as builds Antes do patch Pra ver o que que a gente Consegue montar Ah Pela nossa Própria Própria ideia Qualquer coisa cara Coloca No grupo do facebook Que o link Tá na parte de baixo Do vídeo tá Ah Na descrição Coloca com a Hashtag cara Drank Com 2k Analisa Drank analisa Usa essa hashtag Ah Que eu procuro mais fácil Vejo um vídeo de uma build Ah E faço uma análise Pô velho Gostei desse pick Não gostei desse Eu faria isso Eu faria assado Que assim A gente vai trocando experiência Vai trocando ideia E a gente consegue fazer uma Ah Ah Uma build Muito legal cara Seja uma build Da comunidade Uma build Própria Ou eu vi um Um pick Que eu achei legal No teu vídeo Tu viu um pick Que legal do meu vídeo A gente monta Ah Uma classe ali Show de bola Beleza meus queridos Qualquer coisa então Como eu falei Sem dúvida Qualquer sugestão Só deixar nos comentários Ou inbox E não se inscreta Se inscreve no canal Aperta o sininho Lá para receber as notificações No mais seria isso Grande abraço No mais seria isso Valeu falou E até a próxima Tchau 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 Tchau